Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Expectativa para o dia de hoje, para a nossa live? Hashtag adorando em casa. Estamos aqui, né, pela primeira vez, né, banda Paráclitos com alguns amigos, fazendo esse momento especial para a gente, algo novo, né. Nenhum de nós nunca tínhamos vivido isso, né, estar em quarentena e ter contato com o mundo através das lives, né, mas estamos aqui. É um prazer muito grande, né, desde já a gente agradece a presença de vocês, sejam todos bem-vindos, esse momento é nosso, nós vamos interagir com vocês, mas sobretudo nós vamos falar sobre o que nós estamos vivendo, né, e sobretudo aquilo que a gente passou no tempo da nossa igreja. Hoje a gente celebra o Domingo da Ressurreição, todo mundo é sabedor disso, Cristo ressuscitou, muita alegria para a gente, porque Cristo ressuscitou. E nós viemos de um período de quaresma, um período de quarentena, enfrentado todo o sofrimento de Jesus, assim como também nós temos enfrentado esse sofrimento da epidemia, né, do Covid que tem nos alastrado. E nós só queremos dizer que nós devemos ter esperança, né, esperança acima de tudo, nós devemos nos cuidar, ficar em casa, isso é o primordial, hashtag vamos ficar em casa, vamos adorar de casa, vamos participar das coisas da nossa igreja de casa. Nós aqui, que somos participantes ativos da nossa igreja, a gente sentiu muito esse momento, eu sei que não só eu, mas todo mundo que está presente na igreja, que participa, então a gente sentiu muita falta, né, nesse momento de Semana Santa, que a gente partilha de todos os momentos juntos, em comunhão, foi algo muito forte para a nossa igreja e a gente sentiu, sentiu a falta do contato físico, sentiu a falta de estar ali adorando Jesus na igreja, o nosso Santíssimo, de estarmos nas caminhadas, de gritarmos Jesus ressuscitou nas 5 horas da manhã de hoje, né, mas nós estamos aqui para dar esse brado de Cristo ressuscitado, para dar esse brado de vitória, porque nós vamos vencer, independente do que aconteceu, nós estamos aqui, nós temos que dar graças a Deus, né. E hoje a gente inicia a nossa live com muita alegria porque Cristo ressuscitou, mas relembrando tudo aquilo que a gente passou até aqui. Então a nossa primeira música é a Via Sacra, né, que a gente vai reviver aquilo que a gente viveu, né, no período de Semana Santa, o sofrimento de Jesus, para que nós estivéssemos aqui. Ele vive, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Boa noite, gente, seja bem-vindo, vamos cantar minha banda, bora galera. Pela tua paixão, no abandono da cruz. Tempidade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Senhor. Senhor, pela tua paixão, pelo teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Deus, Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade em expiação Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus magnifique. Você que está chegando agora na nossa live, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje. Nós acolhemos você, acolhemos também Jesus Cristo que se faz presente em nosso meio, em nosso coração. É um momento novo, muito especial pra gente. Então vamos abrir as nossas casas, abrir o nosso coração pra que Deus possa entrar. Esse é um momento especial preparado pra você. Então abra o teu coração, abra as portas da tua casa pra que Deus abenche no teu lar hoje. A experiência do Cristo ressuscitado habite no seu lar hoje. E é algo novo que a gente preparou pra você, algo muito especial. E Deus tá entrando na tua casa nesse mundo pra fazer morada, pra te dar energia, pra te dar uma nova visão do mundo. Uma nova visão de tudo aquilo que a gente viveu e do que Ele tem preparado pra gente de hoje em diante. Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Boa noite novamente pra quem chegou agora. E nós estamos aqui, né? Somos os músicos da nossa paróquia. Somos os músicos da paróquia Nossa Senhora do Rosário. E nós estamos aqui na pessoa de Letícia, tá? Todo mundo vai dar um brado de boa noite pra vocês. Letícia, boa noite, gente. Boa noite, gente. Jirlene aqui. Boa noite, gente. Andréia. Boa noite, gente. Jair, eu tô. Boa noite, gente. E o Emerson. O Emerson, gente, chegou ainda há pouco, tá? Pra estar conosco. Uma alegria muito grande. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos de música? Vocês vieram pra cá pra ouvir música, né? Então, vamos lá? Vamos gritar que Jesus ressuscitou? Vamos chamar pelo nome dEle? Essa daqui eu dedico a todas as pessoas que amam e que adoram dizer que Jesus é o centro da sua vida, tá? Vamos lá? Somos ousados, né? Chamamos Jesus de almozão. Vamos lá? Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrivo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrivo a te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Despeçar Yeshua Tu és Tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrivo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrivo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Agora você da sua casa pode cantar conosco, vamos lá Yeshua Pode cantar, Glória Ele que vive hoje Ele que é o Cristo ressuscitado Tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua Yeshua Tu és tão lindo Então é com alegria que nesse nosso período pascal Nós encontramos para fazer esse momento de oração com todos vocês que nos acompanham Pelos principais meios de comunicação Para, de certa forma também Nós louvarmos e agradecermos a Deus pelo dom da vida Pela nossa vida Mas de tantas pessoas Como você se encontrou em casa Que hoje gostaria de estar na igreja Cantando e louvando a Deus Por este momento de Páscoa tão bonito Mas as circunstâncias quiseram que nós celebrássemos a nossa Páscoa de uma maneira diferente Não que a Páscoa não acontece Mas como diz um canto muito antigo da nossa igreja A Páscoa não é só hoje A Páscoa ela é todo dia E quando nós levamos o Cristo em nossa vida Ele se faz na nossa vida Um eterno aleluia Por isso que nós nos reunimos hoje Para cantar Que Deus sonda os nossos corações Que Deus penetra ele profundamente E estamos aqui para dizer que Cristo ressuscitou verdadeiramente E aí depois de 40 dias A gente pode agora cantar O grande aleluia novamente Rompemos o silêncio E agora nós cantamos esse grande aleluia E por isso a gente vai continuar Cantando mais um pouquinho E convidando a você cantar conosco também Até porque são músicas conhecidas O repertório é bem conhecido Então cante conosco Entre nesse momento Se envolva conosco Nesse momento de louvação Então vamos cantar Vamos nos alegrar no Senhor Senhor, eu sei que Tu me sondais Eu sei também que me conheces Se assento ou me levanto Conheces os meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que as de mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondais Senhor, eu sei que Tu me sondais Senhor, eu sei que Tu me sondais Eu sou verdadeiro Senhor, eu sei que Tu me sondais A ciência é grandiosa Eu sei que Tu me sondais Não posso sentir o mal Se eu subo até o céu Senhor, eu sei que ali também Também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondais 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 Senhor, eu sei que Tu me amas Cate conosco Senhor, eu sei que Tu me sondais Ok, gente Boa noite mais uma vez E é nessa alegria, gente É nessa certeza Que em meio a todo esse momento Que o mundo vive Não só nós, mas o mundo É que Deus nos prova na fé Nesse momento de dificuldade De aflição De incertezas Mas Deus Sempre é Deus E tudo que Ele faz Muitas vezes a gente se pergunta O porquê Mas Ele nunca deixa de ser Deus E essa canção Que vamos agora Apresentar Ela é muito clara nisso É como se diz Ninguém explica Deus O que Ele faz é algo Sem palavras Tá certo? E vamos agora cantar um pouquinho Quero que vocês possam Se concentrar na vida dessa música Que ela fala muita coisa Ela quer muito dizer Falar pra gente Do momento que nós vivemos Atual Tá bom? Vamos lá Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta sedentão Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus E o crente ao judeu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou Todo universo se formou Do seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta sedentão Um dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém se pragm Jie Ninguém explica Ninguém expel Ninguém A MI Ninguém explica Menincio Mail E se duvidar ou se acreditar Ninguém explica, ninguém explica, adeus Ninguém explica, adeus Jaiuto Bel foi o nome dele, gente, tá? Vamos embora? Dá boa noite também para as pessoas que chegaram agora Sejam bem-vindos na nossa live Hashtag adorando em casa Sejam bem-vindos na nossa live Seja forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou E agora eu posso declarar Hoje livre aos teus pés Hoje livre sou Sou Meu tesouro Minha herança Cristo é esse Senhor E aqui estamos nós, gente Tua mão poderosa E agora eu posso declarar Teu amor E agora eu posso declarar Eu posso declarar Quem sabe cantar Hoje livre aos teus pés 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 Então vamos de música, povo de Deus Nós vamos declarar Que Jesus é o Senhor da nossa vida Todos os teus pés Todos os joelhos se dobraram Desculpa, gente Todos os joelhos se dobraram E toda a língua se dobraram E todos os joelhos se dobraram E toda a língua proclaram E todo o joelho se dobraram Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheia do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Quero viver Tua palavra Quero ser cheia do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Teu nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus 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 Jesus, Jesus Sim, Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos pedir para os meninos continuarem no instrumental Enquanto a gente proclama o Evangelho Que é palavra de vida Que é palavra de salvação Então você que nos acompanha aí da sua casa Nesse momento, você pode ficar de fé Para a gente proclamar-se essa boa notícia Que é Deus que vem fazer morada Neste dia de nosso coração Em todos os dias de nossa vida O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João No primeiro dia da semana Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada Quando ainda estava escuro E vê que a pedra fora retirada do sepulcro Corre então e vai a Simão Pedro E ao outro discípulo que Jesus amava E lhe diz Retiraram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde o colocaram Pedro saiu então com o outro discípulo E se dirigiram ao sepulcro Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Inclinando-se Viu as faixas de linho por terra Mas não entrou Então chegou também Simão Pedro Que o seguia E entrou no sepulcro Vê as faixas de linho por terra E o sudário que cobria a cabeça no sepulcro Vê as faixas de linho por terra O sudário não estava com os panos de linho no chão Mas enrolado num lugar à parte Então Entrou também outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro E viu e creu Pois ainda não tinha compreendido Que conforme Que ainda não tinha compreendido Que conforme a escritura Ele deveria ressuscitar dos mortos Palavra da salvação Acredito que o evangelho de hoje Ele nos vai Dar vários mortes A partir daquilo que nós vivemos E a partir daquilo que Jesus Quer ensinar para nós Primeiro eu convido a todos A fazermos uma retrospectiva Daquilo que o evangelho Nos convida a adentrar Primeiro ponto Uma mulher E o evangelho ele nomeia Três Marias O evangelho Ele dá o nome Na narrativa da paixão Da sexta-feira Maria mãe de Jesus Por primeiro Maria sua irmã Que era Maria de Cléufas E depois Tinha Maria Madalena A Maria que o evangelho Hoje retrata para nós É justamente Maria Madalena Aquela mulher Que outrora Fora marginalizada Mas que Jesus Pegue em sua mão E a ergue pelo chão Jesus Ele faz esta mulher Sair Primeiramente De uma situação De exclusão Jesus reergue novamente Esta mulher Que está caída Olha Observa bem Jesus é humano Mas também Jesus é divino A divindade Ela desce Na nossa humanidade E depois Ela desce Mais um grau ainda Ela desce Ao submundo Para trazer aqueles Que estão em condição Indigna Para se tornar Novamente Seres humanos Dignos E assim Poder nivelar Tudo Para nos trazer A salvação Queridos irmãos Hoje Domingo de Páscoa Jesus por meio De uma mulher Faz com que A notícia A boa notícia Se propague No meio de nós É interessante Porque Se a gente observar Na cultura judaica A mulher não tinha voz A mulher não tinha vez Se por exemplo Nós vivêssemos Em uma cultura judaica Hoje E dentro Da nossa celebração Pensando na perspectiva De uma missa Tivesse 20 mulheres E apenas 3 homens A missa não começaria Por quê? Porque não se contava As mulheres As mulheres Elas não valiam nada Nesse sentido A mulher não tinha voz A mulher não tinha vez Era preciso esperar Os homens chegarem Para que tudo Pudesse acontecer Jesus Ele quebra Esse paradigma Olha só Quem vai correr No autumulo primeiro O primeiro dia da semana Que para nós É o domingo Uma mulher Uma sem voz Uma sem vez Uma marginalizada E hoje Quantos de nós Somos excluídos Em nossa sociedade Quantos de nós Jesus nos convida A anunciar A boa notícia E ninguém nos ouve Pois bem Jesus Em evangelhos anteriores Diz Olha Se vocês não falarem As pedras falarão Se nós Enquanto Propagadores Do evangelho Não fazemos A boa notícia Acontecer Outros Falarão É engraçado Que se a gente Correlacionar Santo Antônio Um santo muito popular No nosso meio Quando ele vai pregar Ninguém quer ouvir Santo Antônio Outrora Antônio De nome Fernando De Lisboa Ninguém quer ouvir Fernando E o que ele faz? Ele vai pregar Para os peixes No mar E os peixes Param para escutar A boa nova De Deus E nós hoje? Nós paramos Para escutar A boa nova De Deus? Será que nós Nos sentamos Verdadeiramente Para escutar Que Cristo Ressuscitou Em nossa vida? Pois bem Eu digo Que esse momento Em que nós vivemos É um momento Muito propício É um momento De desgraça Mas ao mesmo tempo É um momento De graça De Deus Pensa comigo Quantos de nós Nessa semana santa Choramos do domingo De Ramos Hoje O domingo Da ressurreição Porque nós queríamos Estar na igreja No domingo De Ramos Sair pelas ruas Cantando Osanaê E nós não podemos Queríamos estar Na quinta-feira santa Para lavar os pés E assim aprender O mandamento Do amor E nós não podemos Nós queríamos Estar na sexta-feira santa Para dar o beijo Da cruz Como a tradição Nos manda fazer E nós não podemos Nós queríamos Estar no sábado santo Para assim Acender as nossas luzes E juntar As luzes A luz de Cristo Que é a luz maior Como a gente já canta No exulte E nós não podemos Fazer isso E hoje Particularmente Aqui em Rosário Que nós crescemos E aprendemos Que cinco horas Da manhã Ao som do sino A procissão Do ressuscitado Sai pelas ruas E nós não podemos Fazer isso Mas eu digo Para vocês Que nós podemos Fizemos Uma coisa diferente Quantas expressões De fé Foram feitas Ao longo Desses dias Pessoas que colocaram Seus ramos Nas portas Colocaram Uma toalha E uma jarra Na janela Acenderam Uma vela E colocaram Na janela Pegaram Uma cruz E colocaram Na janela Isso sim É viver Verdadeiramente O cristianismo Isso sim É ser verdadeiramente Cristão Mas o que isso Tem a ver conosco O que isso tem a ver Com o evangelho Muito tem a ver Com o evangelho De hoje Porque Uma sem voz Uma sem vez Uma mulher Depois A gente vai ver O grande sinal Que a gente Precisa voltar Em uma outra cultura No chão dobrado O lençol O sudário De Cristo Olha Na tradição judaica Tem uma coisa peculiar Quando você Termina De alçar Você deixa A toalha Jogada em cima Da mesa Para dizer que você Não vai mais fazer A refeição Quando Você vai voltar Para a mesa Você deixa um sinal É a toalha dobrada Em cima Esse é o sinal Que Cristo deixou No sepulcro Uma toalha dobrada Uma toalha dobrada Então queridos irmãos Neste dia de páscoa Um dia para nós Solene Não é dia para a gente Chorar não É dia para a gente Se alegrar Encontrar com a família E fazer assim A boa nova de Deus Acontecer E eu digo para vocês Que quando tudo isso Passar Que não é o fim É o começo É o começo De uma vida nova Na primeira celebração Que nós nos encontrarmos Para cantar E louvar a Deus Eu tenho certeza Que o abraço da paz Não vai ser mais Só um aperto de mão Com outra pessoa qualquer Mas vai ser um abraço Fraterno Possamos então Continuar Esse nosso momento Para glorificar a Deus Nesse dia tão bonito De páscoa Para dizer que a páscoa Não é só hoje A páscoa é todo dia Continuemos então A cantar E louvar a Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Deixa eu baixar aqui Que o Emerson É um pouco Alto demais Então vamos continuar Louvando o nosso Deus Sabendo Que como o Emerson Falou Isso é um breve momento Que nós estamos passando E De ruim Mas sobretudo De reflexão E Que a gente possa Colocar agora Nesse momento As nossas intenções As nossas famílias Naquele que Tudo pode fazer Por nós É nele que nós cremos Então vamos colocar Nossa fé Vamos refletir É nele que eu tudo posso Clome ao Senhor Eu posso Tudo posso Naquele que me fortalece Nada Ninguém no mundo Vai me fazer Deus Eu quero Tudo quero Sem medo Entregar meus projetos Deixar-me guiar Nos caminhos Que Deus desejou Pra mim E ali está Vou Perseguir Tudo aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim E Eu vou Persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me Lembrar E realizar E realizar Os sonhos Mais lindos Que Deus Sonhou Em meu lugar Está A espera De um novo Que vai chegar Vou Persistir O sax Continuar A esperar E crer E mesmo Quando A visão Se turma E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória Eu posso Tudo posso Naquele Que me Fortalece Nada E ninguém No mundo Vai me fazer Desistir Eu vou Perseguir Tudo aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim E vou Persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me Lembrar E realizar Os sonhos Mais lindos Que Deus Sonhou E em meu Lugar Está A espera De um novo Que vai chegar Vou Persistir Continuar A esperar E crer E mesmo Quando A visão Se turva E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória E eu vou Cantando Mas seguindo Encanto Tantos Não entendem Vou Contando Minha História Profetizando Que eu posso Tudo posso Em Jesus Tudo podemos No Senhor Ok, vamos lá E vamos mais de música Esse hino é lindo Vocês possam refletir também muito sobre Em cima da letra desse hino Muito lindo Vamos lá Amar demais Que a mim mesmo Amar demais Amar demais Que tudo Que há aqui Amar-te Mais Que aos mais Queridos Amar-te E dar a vida Só Por ti Amar-te Mais Amar-te 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 Forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, lindo! Lá! Oi, gente, de novo. A gente só queria pedir pra vocês que tá próximo de uma hora, né? A gente tem um limite de uma hora no Instagram. Então, se encerrar, a gente vai reiniciar, tá? Porque a gente preparou uma coisa bem especial pra vocês e a gente quer ir até o final, tá? Então, se iniciar, aí a gente vai retornar ao vídeo, tá bom? Aí vocês entrem de novo, viu? Nós estamos aqui com vocês, não nos deixem só. Vamos lá, vamos de novo. Vamos aproveitar esse momento, né? É que, amiga. Pra gente falar sobre o Grupo Solidários, que faz uma campanha belíssima. A gente vai explicar melhor a nossa campanha da Igreja Católica, né? O grupo da Igreja Católica. Verdade, amiga, bem lembrada. Assim, a gente já veio de casa, já veio de casa, não, a gente já trabalha com isso, né? Quem me conhece, conhece a Andréia, o Emerson, o Gilene, a relação mais nova solidária, gente. Glória a Deus por isso. Então, assim, a gente tem uma campanha de doação de alimento pra ajudar as famílias carentes. Então, todo ano a gente faz esse trabalho de doação de alimento pras famílias carentes da nossa cidade, né? Nas nossas comunidades. Então, assim, algo maior aconteceu, né? Nós estamos em quarentena, então a gente não pôde ir à rua, porque a gente costuma ir de casa em casa, pedir pras famílias. Então, a gente não pôde ter esse contato esse ano, de bater em porta em porta e pedir esse alimento pra que a gente pudesse entregar. Então, assim, eu costumo dizer que, não sei se vocês perceberam, eu tô bem cheinha, né, gente? Então, assim, esse período de quarentena tá me deixando mais cheinha, né? Então, assim, eu só faço comer e dormir. Então, assim, ô meu Deus, glória a Deus por isso. Mas, assim, eu me pergunto, assim, porque graças a Deus na minha casa não tem me faltado, né? Mas, nesse momento, a gente pensa naquelas pessoas que, de fato, não tem. É muito bom a gente poder ir no armário, pegar uma comidinha e comer a toda hora, né? Mas vamos pensar nesse momento, assim, naquelas pessoas que, de fato, não tem, entendeu? Então, a gente pede do nosso coração, né? E do coração de vocês. Lógico que eu preciso que seja do coração de vocês. Que vocês possam estar fazendo as doações, tá? O nosso ponto de recebimento de alimentos é a Igreja Matriz. Lá funciona só pela manhã, tá funcionando só pela manhã. De oito a onze, né, Tio Elton? De terça a sábado. De terça a sábado. De oito a às onze. Então, você pode deixar a cesta lá. O alimento lá, tá? Se você quiser doar uma cesta, beleza. Mas se quiser levar só um alimento, beleza. Ah, Deus tá vendo. E na casa do nosso amigo Neto, que fica ali bem próximo da 4A. Próximo a um tipo Basolão, Biali, José João. Todo mundo conhece, né, gente? Neto, Neto. Aí, pode entregar lá, tá bom? Esse é o ato concreto, que nós estamos abraçando a causa, né? A live. Adorando em casa, abraçou essa causa. Estamos aqui pedindo que você contribua conosco, com alimento. Ou com uma cesta básica. Né, amiga? Com certeza. Nós agradecemos. E Deus é bem-vindo, né? Com certeza. Se você tem, o pouco que você tem, né? Você pode doar aqui. Chega, amiga. Chega, pode falar. Nós queremos também agradecer, né? Nesse momento, já aproveitando. Agradecer a Pascom. Que vocês têm... Que está conosco. Que está conosco aqui. O tio Elton, na pessoa de Elton. Mas, assim, toda a equipe da Pascom, que esses dias tem trabalhado muito, assim, na nossa paróquia, né? Para levar a todos vocês, toda essa parte de comunicação. Todo mundo esteve acompanhando, né? As celebrações, né? E tudo isso a gente tem que agradecer a Pascom. A gente também quer agradecer a página, que a gente já pede para vocês curtirem também. Arroba Cristo Sete Entretenimento e Arroba Cristo Sete Produções. Também o Estúdio R, na pessoa do Tio Reizinho, tá? Que é onde nós estamos aqui. Com toda essa produção, né? A gente agradece demais o Tio Reizinho, tá? E o Estúdio R. Vamos de música, amiga? Bora, que a gente já falou demais. Vamos embora. Que vocês querem a música, né? Se encerrar, recomecem, tá? Recomecem. Compartilhe, gente. Compartilhe, gente. Compartilhe. Quanto mais somos, melhores seremos. Nossos paróquianos, um abraço. Tá todo mundo curtindo a gente. Vocês estão ouvindo aí uns instrumentos aí muito top, muito alinhados, né? Nós temos agradecimento especial também para o nosso músico Vitor, que está aqui conosco. O Alisson, diretamente de Buenos Aires, gente. Nós temos também o nosso Júnior, como é o nome dele? Cláudio Júnior. Cláudio Júnior, né? Nosso amigo, sobrinho da nossa amiga aqui, tá? Está conosco. Nós agradecemos muito. E nós temos o Reinaldo, né? Que também está conosco aqui. Reinaldo Filho. Nas asas do Senhor. Especial pra você, viu? Nas asas do Senhor. Especial pra você. Pessoal do Grupo de Oração Renascer. Nos acompanhando. Pessoal do Grupo de Oração Renascer. Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como um águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fardinhar Vou com as as Como a Aliás Pois confio no Senhor Eu sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as as E como um águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Eu vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fardinhar Vou com as as Como águias Pois confio no Senhor